Música Saudações guitarrísticas aos guitarristas e saudações musicais aos musicistas em geral Aqui, pra quem não me conhece, Henrik Moore mais uma vez com vocês, obviamente pra mais um vídeo O tema de hoje será Música ou Extraterrestre? Música de elevador A princípio, com certeza, vocês estão perguntando que danado de título é esse, cara, sem ter noção do que eu vou falar Mas aguarde aí que no percorrer do vídeo, no decorrer do vídeo, vocês vão entender direitinho sobre o que eu estou falando, ok? Muito bem, a primeira vez que eu vi esse termo, Música de elevador, foi quando eu estava na pré-produção do meu primeiro CD Meu CD é chamado Fruition, onde eu estava compondo as músicas e preparando os arranjos E uma amiga lá do Brasil, de Recife, ela sempre me dava uns conselhos, né? Poxa, eu estou gostando dessa aqui, dessa aqui, tá legal, mas pode melhorar um pouco Então, uma dessas músicas era uma música que eu tinha, que era, na verdade, era em set Aí já dá pra ver que é uma coisa meio complicada, né? Assim, a pessoa que não tem costume de ouvir esse tipo de música já acha meio esquisito Então, no final, quando eu terminei todas as composições, as 12 faixas pra aquele disco Ela falou, olha, eu gosto de todas as músicas, com exceção daquela Que era justamente essa que era feita em set, né? Eu falei, mas como assim? Por que você não gostou? Ela falou, não, eu acho meio música de elevador Até então, isso era uma coisa nova pra mim Nunca eu tinha ouvido falar sobre música de elevador E aí eu perguntei, o que é música de elevador? Então, ela me explicou, aquela música que quando você está no elevador A música está tocando e você nem presta atenção E você continua conversando com quem estiver no elevador E você sai do elevador e a música nem ficou na sua mente e tudo mais Achei aquilo interessante, achei muito engraçado, na verdade Mas aí eu fui, gravei meu disco e tudo mais, né? Com a música de elevador, que ela achava E, enfim, foi aí que terminou a minha primeira experiência com essa coisa de música de elevador Então, eu comecei a perceber, hoje em dia eu percebo o quê? Como você identificar uma música de elevador? Acho que a forma mais correta, a forma pelo menos que eu considero mais simples E a que eu uso, é a seguinte Quando você está ouvindo uma música, você para ela de repente Se você sentir falta da música e quiser continuar ouvindo, ela não é de elevador Se você não sentir falta nenhuma e até de repente você sentir um alívio É porque essa música ou ela é muito ruim mesmo ou ela é uma música de elevador A conclusão que eu tiro disso é que a música de elevador nem sempre é ruim Pode ser uma música complicada, uma música bem complexa Que realmente é difícil prender a atenção do ouvinte Que não está muito ligado no que está acontecendo ali, né? Mas, enfim Então, o que acontece? Meu canal, nesses dois últimos meses, tem crescido bastante Eu queria agradecer aí a todas as pessoas que gostam dos meus vídeos E realmente eu fico muito feliz com isso Mas uma coisa realmente aconteceu e que era inevitável Inevitável, né? Quando começa o canal a crescer e começam a aparecer mais pessoas no canal E começam a aparecer os haters Então, finalmente o meu primeiro hater, pelo menos o primeiro hater declarado apareceu E parece que ele nem é brasileiro, gente Se ele for brasileiro, é um cara que fez um YouTube falso lá Só pra querer botar... me colocar pra baixo Enfim, esse cara foi lá no meu perfil No meu vídeo do YouTube Sobre um review que eu tinha feito da guitarra Ibanez Da Iron Label, que eu tenho aqui Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um temazinho pra esse vídeo, né? Desse review Vocês podem até dar uma olhada aí depois, no meu canal O review da Ibanez Iron Label E eu fiz um temazinho de um minuto Só pra dar uma entrada no vídeo, assim E começar tocando e tudo mais Pra demonstrar, né? Um pouco, né? Não só da minha performance, mas principalmente da sonoridade da guitarra Então, esse cara foi lá no meu... nesse vídeo E comentou Música de elevador, em inglês, né? Aí, isso me trouxe... me trouxe as memórias, né? De quando... foi a primeira vez que eu ouvi esse termo Música de elevador E aquilo me deixou um pouco chateado a princípio Só que, coincidentemente, eu tava no Facebook Conversando com o Roberto Toral Que é lá da minha cidade também, lá de Recife Aí eu comentei Pô, cara, acho que finalmente agora os haters começaram a chegar Já que meu canal tá crescendo, né? Teve esse cara aqui que comentou Que o tema que eu fiz pro review da Ibanez É uma música de elevador Aí o Toral... O Toral, muito inteligentemente, como sempre, né? Ele falou Mas... você não acha que é, não? Aí na hora eu parei pra pensar Aí eu disse Cara, realmente faz sentido, cara Faz sentido Se você for pensar em música de elevador No sentido que é uma música não popular Uma música que não tá tocando na rádio Que não é uma música pra você tá dançando aí no carnaval Realmente é uma música de elevador Aí eu até comentei com ele Pô, Toral, realmente, cara Eu não tinha pensado nisso aí Falando nisso aí Roberto Toral, um grande abraço pra você Assim que eu chegar em Recife A gente marca aí pra se encontrar E tocar um pouco de guitarra Beleza? Grande abraço, cara Então é isso Agora... então, pronto Muito bem Essa parte de música de elevador Tá mais ou menos explicada Agora, o que é que vem de extraterrestre aí Nessa questão desse vídeo? Assunto meio louco, né? Mas enfim O que eu falo de guitarrista, né? Guitarrista extraterrestre É como você se sente Quando, por exemplo, existe um clássico da guitarra E você está no meio de uma nação de guitarristas, por exemplo E todo mundo idolatra uma música que um guitarrista fez E você fica lá Caramba, como é que eu vou me sair dessa? Porque você não gosta daquela música Então você começa a se sentir meio que um cara É, um cara fora do padrão normal, né? Então você acaba se sentindo extraterrestre, né? Então é mais ou menos isso aí que eu estou querendo falar Música... O guitarrista extraterrestre Então o que acontece? Por exemplo Imagina que você está num fã clube do Guns N' Roses E todo mundo... E começa a tocar uma música lá da banda E você odeia o solo que o Slash fez na banda Então como é que... E todo mundo comentando sobre o solo Como é que você vai se sair dessa, né? Você acaba se sentindo realmente um peixe fora d'água aí Um cara fora do contexto geral, né? Então, um extraterrestre O que é que acontece? Como é que eu faço essa ligação desses dois assuntos, né? Do guitarrista extraterrestre e da música de elevador Porque normalmente Quando um músico é bom Essa música que não atrai muito ele Ele acaba... Essa música acaba sendo classificada como uma música de elevador E não uma música ruim Porque dificilmente você vai ter um guitarrista super... Assim, de alta qualidade Fazendo algo que seja realmente ruim, né? Existe, mas são raras as probabilidades que isso aconteça Então vamos lá Na minha opinião A minha música de elevador É de um dos guitarristas mais conhecidos Mais idolatrados da atualidade E com certeza quando esse cara morrer Ele já marcou a história da guitarra no rock mundial Vai ser o Steve Vai, cara O Steve Vai tem uma música de elevador Que eu me sinto extraterrestre Porque pra mim ela é uma música de elevador E todo mundo ama Todo mundo idolatra A música é For the Love of God Cara, eu não consigo Não consigo Já tentei Já me esforcei Não consigo ver nada demais naquela música É uma música melódica Acho um pouco repetitiva Cansativa E realmente Assim, não é que essa música seja ruim Mas é que Como o povo fala dessa música Assim, como uma coisa assim Extraordinária Que veio de outra galáxia Eu não acho isso, cara Assim, eu sou super fã do Steve Vai Acompanho a carreira dele Tenho Ouço bastante as músicas dele Pra mim a música Tender Surrender Essa sim É uma música que realmente representa O que é Steve Vai pra mim Mas a música For the Love of God Muito embora Todo mundo que eu conheço E que já conheci Ama essa música Eu realmente não consigo ver nada demais nessa música Então, essa pra mim É a música Elevador do Steve Vai Música de elevador do Steve Vai E por isso Por eu achar essa música Essa música de elevador É que eu me acho Me considero um extraterrestre Deu pra entender agora O sentido do vídeo aí? Então, agora vem a minha pergunta E pra você Qual seria a música de elevador? E qual é a música de elevador Que na sua opinião Lhe faz sentir um extraterrestre? Vamos lá Vamos compartilhar esse vídeo aí Compartilha as ideias Coloca aí Comenta Que a gente vai Trocar umas ideias aí E se divertir bastante Que afinal A intenção desse vídeo Realmente Foi pra A gente se divertir um pouco E descontrair Tá beleza? Por aqui eu vou ficando Muito obrigado por assistir esse vídeo Mais uma vez Muito obrigado A todos os meus inscritos O canal tem crescido bastante Isso é muito legal Me dá mais incentivo Pra continuar ajudando As aulas de inglês Vão continuar também Não se preocupem Pra quem tá acompanhando aí Eu me sinto muito feliz Em tá realmente ajudando O pessoal aí no Brasil E é isso Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço Até mais Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti